E aí pessoal, boa tarde. Hoje o blog do Joe está aqui com esse quadro Realizando o Sonho que nós, dia 17 do 8, nós postou uma matéria de uma mãe, a Mari Luce, que queria realizar o sonho de um filho que nunca teve oportunidade de fazer um aniversário. E hoje, dia 2 de setembro, nossa equipe aí, juntamente com a equipe Realizando Sonhos, hoje nós vamos realizar esse aniversário para essa criança. E convido todos vocês, vêm comigo para ver aí o restante da matéria que vai ser sensacional. Aí pessoal, boa noite. Hoje o blog do Joe está aqui mais uma vez com o quadro que nós abriu agora há pouco tempo Realizando o Sonho de Criança. E nossa equipe recebeu uma carta da jovem Mari Luce Teixeira da Silva aqui do Conjunto Barbacena, em São Pedro do Ivaí. Vocês podem ver, está a família toda dela aqui. A Mari Luce tem 25 anos. Ela tem 3 filhos. Tem o Mateus, de 8 anos. Tem o Cauã, que vai completar agora 5 anos, né? Dia 23 de agosto. E tem a pequena aqui, Ana Vitória. Ana Vitória. E a Mari Luce falando para nós que ela viu o nosso primeiro evento aí, Realizando Sonhos de Criança. E ela tem uma vontade muito grande e ela nunca teve oportunidade de fazer um aniversário com um dos filhos dela. A situação está difícil, complicada. E hoje nós estamos aqui fazendo essa matéria para levar você aí que quer contribuir, ajudar a equipe do Guarda Joe. E agora vamos falar um pouco com a Mari Luce. Mari Luce, igual você estava falando para nós, você tem sonhos de realizar o sonho, o aniversário de uma criança sua? Tenho vontade, né? Porque as condições estão difíceis hoje. Eu gostaria de fazer. Bem difícil, né? É isso. E hoje, olha, eu sei que é o aniversariante. Fala para o pessoal de casa o que você quer ganhar. Você quer ganhar presente? Olha lá na luz, olha. Você quer ganhar o quê? Quer ganhar presente. Presente? Bolo também? Bolo também. Bolo também. É? Mas beleza, qual que é o nome da senhora mesmo que eu esqueci de mais. Lilian. Lilian. E a senhora quer que realize o sonho da filha, para realizar o sonho do neto, fazer o aniversário? Com certeza. Mas é isso aí, pessoal. Essas imagens ficam aqui com o Lindner Franco, da equipe do Blog do Joe. E peço a vocês aí, se estiver vendo esse vídeo, entrar em contato com o Blog e também com a nossa equipe aí, realizando o sonho grupo em São Pedro e Ivaí, para nós estar realizando mais um aniversário de uma criança carente, que precisa, que nunca teve oportunidade. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa tarde, estamos aqui mais uma vez, realizando sonhos de criança. E hoje aí, vamos dar continuidade a essa matéria Hoje nós estamos realizando, vocês podem ver Corre a câmera aqui Estão realizando aí o aniversário do Matheus do Cauã Que a Maria Luz tinha um sonho de realizar o aniversário dos filhos E não tinha... todos sonhos, né? Aí o blog do Diogo aí, juntamente com os amigos aí Grupo Realizando Sonho aqui, São Pelinho Hoje, postou a matéria, foi dia 17 de agosto Que nós entramos em concato com ela, foi na casa dela, gravou as imagens Levemos aí o pessoal E hoje nós estamos realizando, hoje, dia 2 do 9 Aqui nós, dependência do nosso amigo Henrique aqui Do Cachorro Quente E, como se diz, cedeu o espaço aqui, né? Obrigado Henrique E agora vamos falar com a mãe, o que ela achou com as crianças O que ela achou, se tá tudo como ela esperava, sonhava O Mari Luz, o que você tá achando do aniversário? É o que esperava? Valeu a pena esperar? Sim, valeu muito, né? Primeiramente, agradecer a Deus por tudo, né? Depois a vocês, né? Mas, graças a Deus, tá sendo maravilhoso Ah, então a gente fica satisfeito, o pessoal também ali que contribuiu Tudo ali, não quer mostrar, né? O rosto, mas daqui a pouco eu vou agradecer a todo mundo Eu já vi você Você achou a festa bacana ou não? Tá bacana Ô, João Henrique, você agora, vem cá Vem cá, vamos mostrar o seu pessoal Vamos pôr uma cadeira aqui, porque senão você não vai Calceira aqui, só de aqui em cima Olha lá naquela cama Fala pro pessoal esse... Você fez quantos anos, né? Você gostou do aniversário ou não? Ah, ele tá comendo, ele tá de boca cheia E os presentes, o pessoal trouxe o presente pra você ou não? Até agora não viu nem um presente? Meu Deus do céu, vai lá arrumar um presente pra você Vai lá arrumar um presente pra você, você quer? Então beleza, mas é isso aí, pessoal Desde já, eu quero agradecer o grupo aí Realizando sonhos Por mais esse sonho concluído Que nós estamos postando O nosso ajudante de palco aqui Falou que o presente tá lá atrás na caixa Você não viu, cara? Se você não for ver lá O povo vai levar embora de dar um presente Você não for lá ver Ele vai levar embora Vai não, tô brincando Mas desde já aí, pessoal Eu quero agradecer o grupo Realizando sonhos de São Pedro e Raí A nossa parceira Carol O Carlos A Vera O Ricão O Aline O Anderson Gregório O Gilson Também A Ana Benônio A Lu da Confeitaria lá O Cícero Cadê a gente ter um presente Pro motivo de trabalho aí Eu queria agradecer Já todo mundo aí E lembrando vocês aí Algum empresário de São Pedro e Raí Que quer contribuir Pra realizar o sonho De alguma criança Não tenha medo Chega E venha falar Com a equipe do blog Do Joe Vai estar ajudando aí Realizar Que esse é o segundo aniversário E nós vamos realizar muito E aí E aí E aí E aí Viva, gente! Viva! Viva, Matheus! Como é que é? É pique! É pique, é pique, é pique! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora! Viva, 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 viva! Viva, 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 viva! Obrigado.